Foi com um sabor amar que terminou a edição 2012 das finais mundiais da ROTAC sem karting para os pilotos portugueses. Na categoria júnior, Bruno Berlido, depois de ter sido empurrado para fora da pista na pré-final, saiu do 34º e último lugar da grelha de partida e terminou na 12ª posição, cotando-se como o melhor português em pista. Em saída do 34º para o 12º lugar é muito bom, mas tinha plena consciência de que podia chegar muito mais à frente, acho que o top 5 era plenamente justo, mas o kart aconteceu com alguma coisa no motor e não dava a andar. Tivemos ainda perto do 1º, mas mesmo assim ele depois desapareceu e já escurrou bem. Já no Moçosa, o outro português em pista nesta categoria júnior, foi 15º numa corrida ganha pelo inglês Henry Webb. Na categoria Max, Francisco Mori realizou uma prova notável com um arranque rápido que o deixou na 6ª posição, cotando-se como o mais rápido dos portugueses nesta final e terminou na 8ª posição. Eu fiz uma boa partida, fui para 5º lugar ou 6º, ainda andei bastante tempo nessa posição, até que depois perdi o condenar, fiquei isolado, de modo que sem condenar é bastante difícil, e ainda por cima estava na frente, dos 10 primeiros ainda mais difícil é. Depois fui ultrapassado, fui para 10º, depois consegui 10º. Depois na última volta ultrapassei 2º e fui para 8º, acabei em 8º. Penso que há uma boa exportação entre os 10 primeiros, que era o meu objetivo, mas penso que dava para mais, se calhar com um bocadinho mais de sorte, e o motor também não estava muito bom, mas com um bocadinho mais de sorte, se calhar nos 5 primeiros. Mas estou muito contato com a minha prestação, demos o nosso melhor, e penso que agora foi um ótimo final da época, entre aqui nas finais mundiais. Já Pedro Paixão e João Correia terminaram a final da categoria Max na 25ª e 26ª posição respectivamente, numa prova onde o irlandês Charlie Whistwood foi o grande vencedor. Olhamos agora para a categoria DD2, onde Henrique Batista, apesar dos problemas de motor que o afetaram neste último dia de finais mundiais, acabou na 24ª posição, cotando-se como o melhor português luso nesta categoria. Nós, na pré-final, comecei a entrar um problemazinho, não sei o que é que se passava, senti que o motor não andava em reta, toda a gente não conseguia passar em reta, e mesmo no ponto da expressão dos outros não conseguia acompanhá-los. Comecei a achar estranho, mas também sei que estava a falhar um bocadinho nas travagens, mas para o final ainda fomos lá, tentamos melhorar o corte, mas não deu resultado e não consegui fazer o melhor. Esperava ter feito melhor, mas mesmo assim não é mau. O azarado desta jornada acabou por ser Eduardo Leitão, que chegou a andar em 7º lugar, tendo-se cotado como o mais rápido em pista nesta altura e acabou por desistir por problemas de motor. Se estávamos a fazer uma manga bastante boa, era no início, mas estávamos bastante fortes, mais fortes que os primeiros, a meu ver dava para ganhar, mas tivemos problemas elétricos, o motor desligava-se e eu acabei por abandonar nas primeiras voltas, infelizmente, mas estávamos fortes, era para ganhar. Em dia de 2, Tiago Ribeiro terminou em 25º lugar e Ricardo Leitão em 28º, numa prova em que o canadien Ben Cooper dominou do princípio a fim. Na categoria de 22 Master, Portugal ficou à beira do pódio, com Gonçalo Gaivão a ser o 4º classificado. Sob um amargo de boca, o pódio dava garantidamente e até a vitória, acho que se aquilo tivesse corrido mais um bocadinho de perfeição, nós tínhamos andamento e tivemos andamento para lutar por uma vitória. Eu gostava de ir ao pódio, não consegui, mas 4º do mundo também, olha, é uma satisfação ter vindo a Petimão, diverti-me muito, o que é importante, e para o ano espero cá estar, onde for, onde quer que seja, para levar outra vez o nome de Portugal o mais alto possível. A melhor prestação nacional nestas finais mundiais da Rotax, o 4º lugar de Gonçalo Gaivão, numa prova em que o sul-africano de origem portuguesa, Cristiano Morgado, conquistou a sua 3ª vitória em finais mundiais. Transcrição e Legendas Pedro Negri